Descubra um novo estilo de morar no centro. Ótimo para morar. Perfeito para investir. De dia e de noite, os clássicos da cidade estarão à sua disposição. A CIDADE NO BRASIL Com o melhor que o centro pode oferecer e grande mobilidade, seu novo AP tem nome e endereços certos. Estúdios de 25 a 50 metros quadrados. Na melhor condição comercial do centro de São Paulo. Visite agora mesmo o apartamento decorado. Aurora Paulistana. Para quem busca novos horizontes.